E aí gurizada, beleza? Tão aqui pra mais um vídeo, e é o seguinte pessoal. Em Vingadores Guerra Infinita, durante a batalha final contra tandas em Wakanda, vimos o Capitão América utilizando um escudo um tanto quanto diferente. E eu tô falando desse par de escudos super tecnológico feito com a tecnologia Wakandana. É claro que durante o filme, todo mundo tava esperando o Capitão América utilizar o seu escudo clássico com as cores dos Estados Unidos, as cores branco e vermelho. Só que é claro que naquela época, o Capitão América tinha se voltado contra o governo e contra o Tony Stark, então devido isso ele ficou sem a sua principal arma. Só que e se eu falasse pra vocês que o escudo clássico do Capitão América, bem antes de Guerra Infinita, já tinha ganhado algumas atualizações feitas pelo próprio Tony Stark? Bom, se preparem porque vai ser exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje. Quais foram as atualizações que o Homem de Ferro fez no escudo do Capitão América para deixar ele muito melhor? Então sem mais rolação nerd, vamos logo, se então deu no like, se inscrevendo no canal e também ativa o sininho das notificações pra se verificar ligado quando sair vídeo novo. Se já for inscrito, dá aquela conferida, vê se o sininho tá ativado e me segue nas redes sociais que tô aqui na tela e vão tá aqui na descrição também. Agora que já fez tudo isso, bora pro vídeo! Apesar de não termos visto em Vingadores Guerra Infinita o Capitão América usando o seu tradicional escudo, ficamos surpreendidos com a tecnologia que o Rei de Wakanda proporcionou ao nosso querido Capitão. Isso porque quando ele falou pra dar um escudo pra aquele homem, pelo visto, ele não tava brincando, viu? E Steve Rogers usando a batalha contra Thanos um par de escudos feitos em Wakanda, extremamente avançado tecnologicamente falando. Tá, mas se eu dissesse pra vocês que o escudo tradicional do Capitão América, o escudo vermelho e branco, já tinha sofrido algumas alterações bem antes de Guerra Infinita, vocês por acaso acreditariam? Pois é, gurizada, acreditem se quiser, mas é exatamente isso. Caso vocês não tenham percebido, durante o começo de Vingadores da Era de Ultron, vemos o Capitão América lutando junto com os Vingadores. Em certo momento, ele chama seu escudo através de um suporte magnético preso em seu antebraço. E esse pequeno detalhe, acredita se quiser, acabou gerando bastante e bastante impacto mesmo pra galera que tava assistindo o filme. E não só esse detalhe, mas também pelos combos de ataques impressionantes que o Capitão América podia fazer. Era o escudo indo, era o escudo voltando, protegendo, atacando, tudo isso era realmente impressionante. E o legal disso tudo é que recentemente a Marvel revelou pra gente que tava por trás disso tudo. Nessa foto podemos ver como o escudo é montado e do que ele é feito, e como vocês podem ver, isso vai muito além do que apenas camadas de vibranium como nós conhecíamos. É uma tecnologia eletromagnética que possibilita o Capitão América a fazer golpes precisos e boomerangues, além da absorção de impacto e da defesa que o escudo traz. Fora isso, de quebra, o escudo ainda imune ataques elétricos, e isso porque ele armazena qualquer tipo de energia para depois expulsar a energia cinética. Uma tecnologia bem semelhante ao traje do Pantera Negra, por exemplo. De acordo com os próprios criadores da Marvel, Tony Stark criou uma inovação para o escudo do Capitão América em Homem de Ferro 2, e o escudo seria introduzido nesse filme. Porém, foi só em Vingadores da Era de Ultron que Steve Rogers pôde utilizar esse escudo atualizado, vamos dizer assim. Só que como eu tava dizendo, gurizada, nem tudo são flores, né? Tony Stark com certeza deve ter se arrependido bastante de criar algo tão incrível para seu amigo Capitão. Isso porque em Guerra Civil, durante a briga entre os dois, o Homem de Ferro sofreu bastante para tentar vencer Steve Rogers no mano a mano. Isso porque ele tentou analisar o padrão de luta do Capitão América, e isso até que deu certo. Porém, não tem como adivinhar o que o escudo poderia fazer, já que a tecnologia analógica dele fazer com que armazenasse energia dos golpes da armadura e contra-atacasse com energia cinética. Nessa cena em específica, a gente vê o Tony Stark lutando contra sua própria criação, e vamos dizer que ele é muito bom em fazer isso, afinal no filme anterior ele estava lutando contra o Ultron. Só que o engraçado disso tudo é que no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, temos uma cena no Alcool Peter fala com o Happy e ele diz que ele está de mudança junto com as coisas dos Vingadores. Nessa cena a gente veria o escudo do Capitão América com uma fita dizendo arma perigosa. Essa informação foi revelada recentemente pra nós, só que acabaram optando por colocar não essa cena, mas sim a cena do cinturão do Thor. E bom, de qualquer forma a gente sabe que o Capitão América voltou a usar o seu escudo em Vingadores Ultimato. Tudo bem que a gente viu ele sendo destruído pelo Thanos, né? Só que mesmo assim ele serviu bastante na luta contra o Titã Loco, além de ter sido muito incrível ver o Capitão América usando seu escudo clássico e usando o Mioni ao mesmo tempo. Mas enfim, gurizada, chegamos no final de mais um vídeo, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações pra sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Mas e aí, você sabia que o escudo clássico do Capitão América tinha sofrido essas pequenas alterações? E você por acaso gostou daquele escudo que o Capitão América utilizou em Vingadores Guerra Infinita? Deixa a opinião de vocês sobre isso aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você nerd que assistiu esse vídeo até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!